No hospital, Ramalho dita as ordens. Vocês vão agora para o Pantanal. Fazer o que, doutor? Matar o chupa. E na delegacia, Maurinho facilita a fuga de Brandão. Depois dessa, eu vou me aposentar. As mulheres, elas vão entrar, vou esconder vocês ali. No meio da algazarra, quando elas estiverem fazendo bastante barulho, vocês se misturam. Que aí vou expulsar todo mundo. E vocês vão junto. Legenda Adriana Zanotto